Legal! Hari Krishna! Tudo bem, pessoal? Aqui que a gente está falando é o Sankarsana, da Fazenda Nova Gukula, em Pindamangaba. Nós estamos gravando aqui uma matéria do canal Histórias da Índia Antiga e a gente vai falar aqui de um passatempo muito interessante sobre Chaitanya Mahaprabhu, que é um avatar do Sr. Krishna, a última manifestação de Krishna que esteve na Terra. E como vocês já assistiram no canal, Chaitanya Mahaprabhu incentivava muito o cantar dos santos nomes. Então, em um determinado episódio, ele estava em êxtase com seus associados, dezenas de devotos, cantando com ele, o Mahamanta Hare Krishna, Anunkirtana, daqueles bem intensos. Aí, Chaitanya Mahaprabhu quis agradar com seus associados. Assim como a gente, ele está com amigos, ele está numa sorveteria, chama um amigo, você gostaria de tomar um sorvete? Você gostaria de tomar um suco? O que você gostaria de comer? Uma pranchada, né? Está em Nova Gukula, oferece uma coxinha de jaca, oferece uma tapioca. Então, Chaitanya Mahaprabhu quis agradar com seus associados e perguntou para eles o que vocês gostariam de comer? Aí, os associados ficaram pensando, até que alguém teve uma ideia, um desejo. Aí, gostaria de comer uma manga. Só que no local, não havia nenhuma mangueira e nem era a época do fruto da manga. Mas Chaitanya Mahaprabhu quis agradar com seus associados, pediu que lhe trouxessem um caroço de manga. Aí, um associado saiu, procurou, não era a época de manga, mas conseguiu encontrar um caroço de manga, entregou para Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, na hora, plantou esse caroço de manga. Em poucos instantes, esse caroço de manga começou a brotar. Desse broto, surgiu uma mangueira que cresceu rapidamente e essa mangueira gerou frutos em um tempo imediato, praticamente, e foi capaz de sofrer o desejo de comer manga de dezenas, centenas de associados de Chaitanya Mahaprabhu que estavam naquele êxito, naquele momento, no Kirtan. Então, é um exemplo de quanto Chaitanya Mahaprabhu, a potência dele como avatar de Krishna, é o capaz de gerar vida, o capaz de satisfazer todos os desejos daqueles que são associados a ele. E aí, Cristina.